Eu vim do norte direito a Lisboa Atrás do sonho que eu nem sei se voa Tanto quanto nós voávamos Debaixo dos lençóis A francesinha já não tem picante E isso faz lembrar os instantes Em que tu mordias os meus lábios Não sei se vou aguentar O tempo que vou cavicar Porque não estás, porque não estás aqui As lágrimas vão ficar Mas a saudade vai continuar No meu peito Maria Joana Maria Joana Apenhou primeiro o autocarro Vem ficar para sempre do meu lado Maria Joana Maria Joana Apenhou primeiro o autocarro Vem ficar para sempre do meu lado Minha mãe no todo dia eu perdi Mas todo o autocarro Mas todo o autocarro Saudade 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 Vem ficar para sempre que não estás aqui Maria Maria Apenhou Saudade 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 Maria Saudade 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 Quando o mundo te beijou Pensa o rio quando eu bebo a ti Maria Joana, Maria Joana Estou também ao primeiro ao contrário Vem ficar para sempre do meu lado Maria Joana, Maria Joana Também ao primeiro ao contrário Vem ficar para sempre do meu lado Maria, Maria, Maria Maria, Maria, Maria Eu quero ficar a vida em baixo Maria, Maria, Maria